Olá pessoal, vou fazer para vocês hoje uma geleia de graviola com pimenta, super rápido de fazer eu estou usando a graviola de pequeno porte, sem sementes, eu retirei as sementes, não bati no lixificador não, uma xícara de chá de açúcar, 1,5 litro de água, eu vou colocar a graviola na panela, isso aqui é rapidinho, tá gente, no instante a gente faz essa geleia, apenas uma xícara de açúcar, meio litro de água, levarei ao fogo agora, tá, ó, e vou deixar ela ficar num ponto, ficar assim bem sequinho, tá, coloquei a graviola, gente, com açúcar, água, tá, e ela tá, aqui no caso, ó, tá cozinhando um pouquinho, né, uma calda, e daqui a pouquinho eu vou tirar, ó, ela já tá quase boa, pra, pra ser batida e ser acrescentada a pimenta. Bom pessoal, o doce tá pronto, tá, e depois dele frio, mais ou menos frio, eu vou colocar no modificador e vou acrescentar a pimenta, tá, sem a semente, tá gente, porque a semente arde muito, tá, então vamos lá, vamos lá, a graviola já tá no modificador, agora vou acrescentar a pimenta, tá gente, ó, essa geleia aqui é super fácil de fazer, super rápida, bom pessoal, já foi batido, tá, ó, a graviola, com a pimenta, vocês podem observar o pedacinho da pimenta, vou voltar com ela pra panela, tá, voltarei com ela pra panela e vou levar ao fogo mais um pouquinho. Pessoal, depois de batermos a graviola, né, aquele doce da graviola no liquidificador, voltaremos com ela no fogo, tá, e quando ela estiver soltando assim, ó, do fundo da panela, tá, ó, ela tem que estar soltando, e tem que estar com brilho também, aí já vai estar pronta, tá, isso aqui é muito prático de fazer, e é uma delícia. Bom, pessoal, vamos pro nosso resultado final da nossa geleia de graviola com pimenta. Ela ainda tá um pouquinho quente, tá, gente, mas ela fica mais cremosa, ó, aqui, ó, tá vendo? E eu coloquei essa pimenta, tá, mas vocês podem colocar mais ou menos, isso vai depender do gosto de cada um, tá, gente, ó. Ela ainda tá um pouquinho quente, mas ela fica mais ou menos assim, fica uma delícia. E a quantidade também de graviola a ser colocada, se for uma graviola maior, é lógico que vocês vão usar mais quantidade de açúcar e de água, mas o processo é mais ou menos esse, tá, e fica, gente, ó, fica tudo de bom, tá, espero que vocês gostem, que vocês curtam, e se inscreva no meu canal que eu agradeço. Beijo, beijo, tchau, tchau.